Um caminhão carregado de cana passa por cima de um trabalhador rural. Esse atropelamento com morte aconteceu no fim da noite de ontem. A vítima não teve como ser socorrida e infelizmente morreu. Ainda no local está aí mais uma vítima no nosso lamentável e violento trânsito. Também um atropelamento acontecido durante a noite. Em especial, locais sem iluminação pública. Por isso, todo cuidado é pouco, principalmente para você pedestre, que vai fazer aí uma travessia. Não se arrisque, cuidado, só faça a travessia com toda a garantia, com toda a segurança e certeza que há aí a possibilidade de você fazer essa travessia e não ser aí colhido por nenhum veículo, como foi nesse caso agora em Santa Rita e outro que nós trouxemos agora há pouco aqui no Castelo Branco, em João Pessoa. Infelizmente, as mortes no trânsito continuam ainda maiores do que muitas guerras que já aconteceram aqui no mundo. Obrigado.